Os atletas da Associação Impacto de Karatê de Tubarão já estão em Buenos Aires, na Argentina, onde vão disputar os Jogos Pan-Americanos de Karatê, representando o Brasil. A competição reúne os melhores atletas do continente. As disputas começaram nesta quarta-feira e vão até o domingo. A equipe de Tubarão é uma das favoritas para a conquista de medalhas.